Cris, você tá roncando, Cris. Cris, para de roncar, Cris, tem um bicho olhando pra você. Cadê? Cadê fica a bunda? Aí, atrás de você. Ó, o bicho voa. Eu tô dormindo com a minha ovelha, Cris, é mais fofinha. Ó, morcegão, voa. Sim. Dá pra montar nele, Cris? Não, eu tinha tentado no vídeo passado. Será que tem algum peste que voa? Levanta aí, vagabundo. Ah, ainda tá de noite. Volta pra cama. Não. Ah, eu tô em cima da ovelha. Ah, eu não posso ir em cima do morcego. Mas vamos colocar esse morcego aqui pra upar, eu vou dar uma upadinha nele. Ai, Jair, tá tudo escuro aqui. Não tô enxergando nada, Cris. Cadê sua lanterna, vagabundo? Sim, agora o povo deve estar falando. Calma aí, eu sigo a lanterna. Eu não tô te vendo, vagabundo. Nossa, ficou muito escuro agora. Ó, tem luz verde ali. Opa. O que que é o lá? Sei lá, velho. Eu acho que é o ET de Varginha. ET é você? Não. Vamos ver, o que que é isso aqui? É a lanterna verde. Ó, tem uma luz. Ah, é uma esmeralda. Olha aqui, Cris. O que é que é? Aqui. Esmeralda. Ó. Vai, vamos pegar ela. Ai, não me enxerga. Meu Deus do céu. Que susto. Que susto. Sim. Acabando. Ah, esse aqui é o seu. Mata do coração, esse aqui é o meu. Pega esse esmeralda aí. Ah, deixa eu colocar aqui o nome aqui. Ah. Olha, já apareceu outra esmeralda aí no lugar. Oi, Gen. Não para de vir morcego aqui, ó. Eu quero um morcego pra mim também. Por que só o seu que não bate? Por que que o meu morcego só dá... Só ganha um de XP? Sacanagem. Hum. Aqui, tem uma luz aqui também, ó, Cris. Ai. Só que essa aqui é do... Murcheron. Gen, acho que se a gente pegar isso aí vai ficar muito curto. Cara... Ai, outro morcego. Pega, Cris. Pega e vou embora. Nossa, não dá nem tempo no morcego pegar XP, coitado. Ah, porque esses morcegos dão um pouco de suprimento. Aqui, outro. Tem que matar um bicho forte. Ó, vagabundo, você roubou tudo. O que? Vamos pra cidade, Cris, colocar isso de dia. Vamos. Ah, deixa eu colocar o nome no meu pet aqui. Coloca aí, é. Só pra poder ver como é que é. Batman. Batman. Cadê? Batman. O que não mudou? Não sei. É NamiPet. Eu botei errado? Sim. Barra NamiPet. NamePet. NamePet. Batman. Que isso, muito Batman. 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 Esse vagabundo, você tá roubando meus ferros. Eu não tô não, mentira. Cadê? Onde que é a cidade? Onde que é a cidade que sai? O que é que tem aqui? Ah, eu vou pegar esse negócio, vai. Peguei. Ô, vagabundo. A cidade é pra... A gente vai ter que sair dessa caverna, Cris. Ó, esse ali já. Ó a cidade aqui já. Sim. Ó, a gente atravessou. Vixe, Cris, não tem que chegar mais nada. Só as luzes da cidade. Lá no horizonte. Ó. A galera deixou as dicas no comentário lá. Agora eu tô... Tô praticamente um... Um avião. Sim. Cadê? A gente tem que procurar aquele chamainho. Não sei das quantas. Cadê? Chegamos na cidade. Calma aí, deixa eu apertar no mapa aqui e dar um zoom aqui. Cadê? Ó, tem um aqui atrás, ó. Aqui, aqui. Vem, me segue. Tá. Você quer fazer, Cris? Sim, vou fazer aqui pro pessoal ver. Beleza. Pra quem não sabe, quando tá de noite... Na verdade, você não precisa esperar, né, Cris? Sim. Aquele que você... Aquele que você caminha lá no Minecraft. Olha só. Você vem aqui. Fala com a mulher aqui, ó. Oi. Que isso? Todo mundo tomou um susto agora que estão assistindo. Só buscar alta pra caramba, velho. Até eu tomei. Cai. Cai. Por que que esse cara tá barba aqui? Tiago, vamos caçar alguma missão aqui depois pra gente fazer. Porque acho que a gente não fez muita missão aqui no deserto ainda. Vamos fazer uma dungeon? A gente não fez nenhuma dungeon aqui no deserto ainda. Quer levar a gente pra lá, então? Tá meio longe. Cadê? É longe? Ela tá... Eu não sei qual que é a mais esperta. Mais perto é... Pra cá. Mais esperta? Ou mais esperta? Mais esperta. Esperta. Vagabunda. Tá... Acho que tá meio longe, Cris. Tá meio longe? Sim, bem longe. Ah, não tem problema. A gente corta o vídeo aqui e depois a gente volta. Sim. Ó, Jean. Chegamos, hein? Que isso. É a tumba. Não é a tumba. Jean, você quer explicar por que que tem as gotinhas aí? Que a galera tava perguntando. Ah, vagabunda. Bom, essa gotinha, pra quem não sabe, dá pra você montar no pet. E quando fica sem as gotinhas ali, você não pode mais montar no pet, então você tem que vir num lagozinho, ou um rio, que aí ele bebe a água e fica todo legal, né, Cris? Sim, o pet, você não dá pra se montar, então ele fica mais lento, né? Sim, ele fica mal à toa. Mas é só nessa agulha aí, fica tudo beleza. Sim, fica tudo susto. Ô, Cris. Oi. É... Você quer poção? Ah, é. Eu tô sem poção nenhuma. Acabou. Sim, calma aí, ó. E eu tenho 50, eu vou te dar metade. Tá. 50 não, eu tenho 45. Então me dá. Como é que? Joga. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto você já tem aí, Cris? Eu não perdi a conta. 13. 13. 20, 22. Tá bom? Não, dá mais umas duas aí, vai. Ah, mas aí eu tô com menos. Tá, tá bom. Mas você pode dar, bom, vai. Vamos tentar. É, eu tenho a magia de cura. Ó, apareceu a quest dele. Quest? Ó, tem que matar um bicho aqui. Um bicho chama Anno. Não, é o Ruins of Anno. É Ruler, Ruler. É o cara que tá comandando aqui. Vamos ver. Cadê ele? Quem comanda aqui? Ah, tem um negócio branco ali no minimapa. Sei lá. Jean. Ih, é naquele tempo, Cris. Tem um cabeçudo lá dentro. Sim, parece um ovo. O que é que é o negócio aqui? Olha só, calma aí. Não chega perto, não. Vamos tentar subir aqui, ó, Cris. Calma aí. Vamos escalar algum lugar aqui. Vamos ver. Ah, mas eles escalam também, né, Jean? Eu acho que a árvore não escala. Mas será que eu consigo acertar lá de cima da árvore? Deixa eu ver. Não sei. Vamos ver se tá. Vamos ver. Tô subindo a árvore aqui. Não, você não. Você fica embaixo. Ah, por quê, vagaboda? Então vai. Você vai ser sniper, né? Sim. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Seu peixe tá subindo também. Ai. Sim, peixe é ninja, rapá. Pensando o quê? Ai, não consigo. Essa aqui não dá. É mais fácil de subir aqui, Cris. Nossa, olha quanto bicho tem ali dentro. Ih, eu vi um Dijin lá. Dijin é aqui as mestres da lâmpada, não é? Sei lá. Ih, cala lá, Dijin. Tá longe aqui. Pronto. Subi aqui nessa árvore aqui, ó. Pode sair daqui, então? Sim, então você tem que correr em cima dessa... Tenta jogar uma cura aqui em cima pra mim, Jean. Curei? Cadê você, Cris? Tô vendo só seu pet. Tô em cima da árvore aqui, ó. Ó, olha pra cima. Ah, agora tô vendo. Ah, beleza. Se dá pra... É, não dá... Dá muito falho, mas beleza. Deixa eu ver aqui agora se... Eu não consegui te acertar o meu especial, eu acho. Tá, é. Não, tudo bem. Não. Calma aí. Deixa eu... Não, não, ainda não. Eu quero bater nele aqui. Deixa eu ficar em stealth aqui primeiro. Eu posso ficar na outra árvore? Quer tentar fazer isso? Vamos. Vamos subir na outra árvore aqui. Mas aí eu acho que não vai dar, mas tudo bem. Vamos ver. Vai. Que isso? Sou muito subidor de árvore. Mas eu não tô vendo um bicho. Ô, vagabundo. Eu que tinha que bater primeiro. Agora vai no ser. Ah, ele não pega aqui de cima. Não. Ó, eu estunei ele. Ah, mas ele atira em você, ó. Sim. Ele é mago, Cris. Adianta ou nada vindo subir aqui. Tô indo embora. Adianta sim, calma. Ai, cai. Eu tô aqui embaixo. Seja o Sniper, Cris. Ele tá em mim. Ih. Vai, derrubei ele. Sei lá. Vem, vai, que é pra minha frente. Vem pra cá. Passa aqui na frente de novo. Aqui. Cadê? Vai, 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 vai. Cadê ele? Eu tava usando magia embaixo da árvore. Vagabundo. Ele só usa magia. Ah, eu não... Mais pra trás, já. Um pouco mais pra trás. Só um pouquinho. Fazer ele sair daqui de baixo. Aí, tá bom? Aí. Exatamente aí. Fica nessa linha. Deixa ele nessa linha. Beleza. Não faz ele... Ih, ele foi até você. Sim, vai. Estunei ele. Eu vou usar meu escudinho aqui, velho. Magia de cura. Ele tá vindo... Tá acertando ele aí, Cris? Sim. Ó, já tá na metade da vida. Será que esse cara aqui é o comando aqui? Se não for ele, ferrou. Tem que ser ele. Por favor, seja o comandante. Caramba. Não, 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 não. Pra cá, já. Continua a estratégia. Aí, aí. Pronto. Deuvei ele. Continua a estratégia. Continua a estratégia. Vai, derrubou. Você aqui tá de urbaneiro, não é, Cris? Sim. É o meu especial. Eu tô sem mana já. Não tô conseguindo usar minha habilidade especial, não. Não, não, Jean. Tu foi pra longe, Jean. Estratégia, estratégia. Aqui, aqui. Tá bom? Tem que correr mais. Tem que correr mais. Ele tá longe, Jean. Volta, volta, volta. Vem pra cá. Vem mais, vem mais, vem mais. Aí, tá vindo agora. Tá no meu alcance. Aí. Aí, fica aí. Tenta segurar ele aí. Beleza. Caramba, ele tá quase morto, Cris. Tá quase. Que isso. Sou muito estrategista. Vai, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aí, eu vou morrer. Mata ele, Cris. Mata, mata, mata. Ele tá em mim, Jean. Morreu. Uuuuh. Que isso, Pamo? Deixa eu pegar a gente. Caramba. Vai. Ô vagabundo. Olha, meu... Ah, ia falar que meu... Oi. Ô, meu... Isso é o bolo de tudo. Sim. Sim. Ó, um gold bracelete. Dá pra mim? O quê? O quê? Gold bracelete. Nossa, o bagulho é verde, o caramba. Deixa eu ver. Deixa eu ver primeiro aqui. Ô. O que eu tenho, ué. Ô, moleque. Mais 40. É melhor. Cadê? Ô, eu peguei um arco também, 25. Você quer melhor que esse... Que eu tô aqui, o bumerangue? Ó, é bem melhor que eu tô. Vou experimentar. Vamos ver. Ah, mas ele é mais feio. Ô. Acabou. O que é isso? Não, não gostei. Não gostei de arco, não, velho. Gostei mais do bumerangue. Mais divertido. É. Bumerangue é mais divertido. Pronto, vou completar mais uma dungeon. Vou coxar um bumerangue e mais uma dungeon aí. No restitivimento. Dá pra sentar e descansar? Não dá, né? Não. Dá pra subir em cima da ovelha. Vamos dar mais uma limpada aqui? Não. Não. Vamos. Vamos matar aqueles bichos aqui. Eu vou ir aqui pro meu templo, que eu matei o bicho. Agora eu tenho direito de ficar no templo. Pronto, Cris. Agora eu sou o boss daqui. Tchau pra você. Pronto, agora eu que comando. Nem pra nem curar, nem cura os amigos. Bom, era esse cara mesmo. Mas e aqueles bichos ali? Nômade, azul. Nossa, tem três nômade ali. Mas é azul. Tem um monte. Olha aqui, tem um digim sozinho aqui. Vamos matar ele? Olha ele subindo, escalando. Volta aqui, vagabundo. Olha, ele é mago. Uai. Mata logo, então. O bicho é azul, mas é fortão. Uou. Que isso? Pronto, estunei. Caramba, o bicho é creeper, Cris. Você viu? Como é que é isso? Vagabundo. Vagabundo, está roubando as poedas todas. O dinheiro é meu. Eu sou o gerente do dinheiro. Vai, eu vou ficar aqui no meu templo mesmo. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aí o seu gostei. Deixe seu comentário, deixe seu favorito. Curta a nossa fanpage no Facebook. O link está na descrição. E até a próxima. Falou. O cara é o vagabundo subindo ali no teto.